Salve, salve Tropinha, beleza? Como que vocês estão? Estão de boa? Tropinha, eu vi o comentário de vocês aí sobre o modo offline e alguns estão tendo dificuldade para fazer do Cyberpunk, do Vahala, então tem um detalhe que eu acabei não passando aí no tutorial para esses jogos, que a partir do momento que você fizer o procedimento e depois entrar no jogo, durante o jogo ele vai perguntar se você quer jogar no modo offline e aí você escolhe essa opção, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês como que é esse detalhe aí, onde vocês precisam clicar, beleza? Apertar na verdade, né? Vamos lá, Tropinha, então o primeiro passo é você entrar no perfil, vou sair aqui, tá? Entrar no perfil do jogo, após entrar no perfil do jogo, você retorna para o seu perfil e abre o jogo, abriu o jogo, apertou o botão guide do controle, já fica aqui, ó, preparado na opções de configurações, carregou a segunda tela, que é a partir dali que começa a carregar o jogo, tá, Tropinha? Espera sair da primeira imagem, isso é importante. Então, ó, espera carregar a próxima imagem do jogo, aí você vai em configurações, configuração de rede, configurações avançada, configurações DNS, manual, aperta várias vezes o zero, coloca várias vezes o dígito zero, aperta Start, Start novamente, aperta o B, apareceu essa mensagem? o lado guide, retorna para o jogo por ali, tá? Agora vem o detalhe, Tropinha, você vai apertar o B, você vai pressionar o Start, espera essa telinha de sincronizar, que, E neste momento, tanto no Vahala, no Codewire, em todos os demais jogos, vai perguntar. Aqui, Tropinha, você muda para o Offline. Pronto. Feito isso, já finalizou o procedimento, Tropa. Olha só. Nós vamos jogar aqui. Vamos continuar uma jogatina. E vocês vão perceber que o jogo não vai cair. Normalmente, após uns 5 minutos, o jogo cai. Quando você está fazendo o procedimento Offline, para você apertar várias vezes o A para retornar para o jogo, que era o procedimento antigo. Neste novo, você não precisa fazer mais isso. Mas é importante você apertar e mudar para o modo Offline ali, nessa etapa. Você precisa fazer isso, senão o jogo vai cair. Tá bom? É um detalhe que não deu tempo de eu passar. Não me atentei a isso no primeiro tutorial. Mas agora estou fazendo aqui, mostrando mais esse detalhe aí para você. Olha só, Tropinha. Estou jogando aí já mais de 5 minutos direto, tá? E até o momento não apareceu nenhuma vez a mensagem para ficar online. Tá bom? Então, Tropinha. Mais uma vez, fortalece aí. Se inscreva no canal. Deixe o like. Compartilha com os amigos. E tamo junto. Até a próxima. Valeu. Falou. Fui. 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 Fui.